Ai, nossa, eu estou atrasada, ai, a minha caixa de ferramenta aqui, réguas, réguas, zero, sem, muito bem, outra régua, uma trena, o que é isso aqui será? Deixa eu ver, na minha caixa de ferramenta, nossa, metro articulado, para que servem essas coisas? Uma fita métrica, meu Deus, para que essas coisas aqui, para que servem? E aí galera, tudo bem? Tia Mari chegou aqui, olha, com um monte de instrumentos de medida, vocês conhecem esses instrumentos de medidas? Então, lá na página 97 até 99, é o nosso estudo de hoje, sobre o metro. Agora, nós vamos recordar um pouquinho, vocês lembram da aula da Tia Mari, da Tia Lili, que falava, acho que outras tias também, sobre a reta numérica? Então, é a partir da reta numérica, olha, vocês vão lembrar que é de um em um? Agora, nós chegamos num assunto chamado o metro. E vocês conhecem tudo isso que a Tia Mari tirou aqui na caixa de ferramenta? Olha o que eu tenho aqui na mão, uma fita métrica, não é mesmo? Para que será que serve essa fita métrica? Para medir, e onde que eu encontro? E quem usa essa fita aqui? Costureira, né? Para tirar as medidas do quadril, da cintura, da altura, não é verdade? Para fazer a roupa. Outra que eu tenho aqui, olha, essa é a vocês conhecem, é a régua. Eu tenho aqui de 30 centímetros, eu tenho também, essas daqui de professor, olha, essa é de 60 centímetros, conseguem ver? E uma bem grandona de 100 centímetros, ou um metro. Para atividades escolares, é de professor isso daqui, pessoal, esses instrumentos aqui. Olha o que eu tenho também, olha, o metro articulado. Alguém já viu? Ou conhece aí, já viu o papai, o vovô usando? Olha só, o metro, esse daqui, vai de zero. Lembra que a régua médica vai falar do zero? Do zero até... Opa! Nossa senhora, olha só, até dois metros, ou duzentos centímetros. Então, esse é o metro articulado. Vou deixar ele aqui no chão. O que eu tenho aqui também, olha, conhecida essa, é a trena. Ah, na verdade, a trena também, para medidas, né? Medidas, a gente encontra mais nos pedreiros, né? Usando, o pessoal de obras, usam bastante isso aqui. Essa daqui, o pessoal vai até cinco metros, ou quinhentos centímetros. Certo? A gente não vai abrir aqui, porque de dois metros já ficou bem enorme. Então, agora vamos para a apostila, lá na página 97. Então, vocês têm aí a introdução. Acompanha a leitura. Fazer medições usando partes do corpo pode não trazer problemas, pois as mãos ou os pés das pessoas, por exemplo, podem ser de tamanhos diferentes. Pode não trazer problemas. Galerinha que fala, a aula da tia L, que vocês tiveram, com medidas não padronizadas, que era o palmo, pé, passo. Lembra que ela explicou que não é padronizada porque não tem a quantidade certa? O meu pé não é do mesmo tamanho do da tia L. O meu pé não é do mesmo tamanho do de vocês. Então, não é padronizado. A minha mão é maior que a de vocês. Não é verdade? A do papai de vocês é maior que a de vocês, é maior que a da mamãe. Não é mesmo? Então, não tem padrão, não tem uma medida certa, padronizada. Por esse motivo, as pessoas criaram unidades de medida padrão, o metro. Em qualquer lugar do nosso planeta, o metro terá sempre o mesmo tamanho. Isso quer dizer que você pode comprar um instrumento de medida em qualquer país do mundo que ele indicará sempre a mesma medida. Observe alguns instrumentos utilizados para medir comprimentos. Então, vocês têm aí os instrumentos desenhados, que foi tudo o que a Tia Lari já mostrou aqui. A fita métrica, a trena, o metro articulado e a régua. Você conhece esses instrumentos de medida? Eu perguntei lá no comecinho. Em que ocasiões eles são usados? A Maria também já deu exemplos. Vocês podem conversar com o papai, com a mamãe, para saber o que eles sabem sobre esses instrumentos, para passar para vocês também. Certo, galerinha? Agora, nós vamos virar a página. Vamos lá? Pessoal, lá então na página 98, nós temos o exercício 1. Forme dupla com o colega e resolva as questões. Nós não estamos na sala, certo? Então, vocês vão convidar o papai, a mamãe e o irmão, aí para vocês poderem realizar as atividades. A professora Mariana deu a cada dupla da turma um barbante com um metro de comprimento e pediu que fizessem algumas medições na sala de aula. Então, eles ganharam um barbante e esse barbante com um metro de comprimento. cada aluninho, certo? Vamos ver qual é a próxima informação. Clara e Ricardo emendaram os barbantes dos colegas para medir a sala de aula. Então, a Clara e o Ricardo, o que eles fizeram? Juntaram mais barbantes para poder medir a sala, certo? Então, pegou aqui, cada um recebeu um metro, juntou, fez aqui uma junção, certo? E assim, eles fizeram com os outros barbantes dos outros colegas para poder medir a sala. Olha só, a tia Mari fez uma emenda aqui de quantos barbantes? Três, não é? Um, dois, três. Cada um tem um metro, se eu for somar então aqui, daria quantos metros? Três metros. Vamos ver a próxima informação. Leia o diálogo entre eles. Nós temos os dois aí, um de cada lado da sala. E o Ricardo fala, o barbante já coube seis vezes para medir a nossa sala de aula, mas ainda falta um pedacinho. E depois a Clara fala, e agora, como vamos fazer para medir esse pedacinho? Então, olha só. Eles estão de cada lado com o barbante segurando. Dá para ver? Certo? E aqui, está vendo cada nozinho? Foi a junção então dos barbantes. Quantos pedaços eles precisaram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e um pedacinho. Então, vamos ver a proposta aí. Quantas vezes o barbante coube inteiro no comprimento da sala de aula? Nós acabamos de contar, mas vamos contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, inteiro. Aquele pedacinho lá no final, nós não vamos contar em menor. Então, iremos escrever. Quantas vezes o barbante coube inteiro? O barbante... coube... coube... Dá para ver o que é? Dá. Seis... Vezes... 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 Certo? Letra B. Qual foi a medida em metros do comprimento da sala? Então, se a gente... Lembra que eu falei que o barbante era de um metro? Qual foi a medida? Se coube seis vezes, então seis metros. Lembra que eu falei que eu juntei três? Deu três metros. As crianças juntaram seis. Então, quantos metros? Vamos escrever aqui. Só que, pessoal, o Tia Mário lembrou... Deixa eu pegar a costila, outra costila para levar para vocês. Eles tiveram seis metros e mais um pedacinho. Não é verdade? Então, foi seis metros e pouco. Esse pouco, a gente sabe quantos centímetros? Não, porque o barbante que está ali não mostra, né? Então, nós vamos escrever. Ah... A medida foi um pouco, pouco, mais que seis. METROS... METROS... Certo? Vamos virar agora a página. Letra C. Você tem alguma ideia para ajudar Clara e Ricardo a terminar de medir a sala de aula? Para terminar, para eles terminarem de medir aquele pedacinho. Vocês têm alguma ideia? Vocês têm alguma ideia? Eu mostrei aqui lá no começo da aula. Vou ajudar vocês. Cada um pode pensar em alguma coisa. Um pode pensar na fita métrica, o outro pode pensar na régua, certo? Usando uma medida padronizada, certo? Eu vou escrever aqui medida padronizada. Pode ser? E vocês podem escrever medida padronizada e dizer qual instrumento que você acha que vai dar certo. Se é a fita, se é a régua... Se é a fita, se é a régua... Vou tirar daqui. Certo, galerinha? Agora nós vamos ao número dois. Eu vou apagar aqui e já volto. Pessoal, continuando então o número dois. Siga as orientações do seu professor. Vocês receberão um pedaço de barbante com o comprimento de um metro. E deverão usá-lo para medir a largura da sua sala de aula. Como o Ricardo e Clara fizeram. Quando terminar, respondam as questões. Galerinha, vocês podem fazer isso em casa, certo? Mas eu vou mostrar também aqui na sala. Lembra aquele barbante lá do... Que a Tia Mari mostrou, o azul e eu juntei os três? Eu precisei juntar mais. Eu vou passar agora a câmera para vocês poderem... Para a gente poder contar quantos barbantes eu usei aqui na sala. Certo? Pessoal, então olha aqui. O barbante, onde está o nozinho, onde a Tia Mari fez a emenda, igual o Ricardo e a Claro. Certo? Então, o começo aqui da sala, vamos acompanhando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, oito e um pedacinho. Não é mesmo? Olha só. O último barbante sobrou. Então, foi oito e um pedacinho. Então, vamos lá, pessoal. Letra A. Quantas vezes o metro de barbante coube na largura da sala? Oito e mais um pedacinho. Não foi isso? Então, nós vamos escrever aqui. Aqui, dá? Número dois. Letra A. Oito metros. Né? Que pergunta é isso. Oito metros. Esse pedacinho, a gente não sabe qual é a medida certa. Então, oito metros e... Vamos colocar um pedacinho de outro barbante e ele mais um pouco? A tia Mário mostrou para vocês ali. Dá para ver aqui? Dá. Foi? Letra B. Ficou faltando algum comprimento da sala que não foi possível medir com o barbante? Não, né? C. Se faltou, que providência você e seu colega tomaram para terminar a medição? No caso, o nosso não faltou, então o tia Mário não vai ter nenhuma resposta, porque a pergunta já fala. Se faltou, no caso, se eu tivesse respondido sim aqui. Quando você for fazer em casa, se você fizer em casa essa atividade, aí, se a sua resposta for sim, você precisa responder. Que providência você e seu colega, ou no caso, você está em casa, então seria alguém da sua família. Tomaram para terminar a medição? O que vocês fizeram para terminar de medir? Certo? Letra D. Se você não usasse o barbante como medida, que outro instrumento poderia utilizar? Eu trouxe aqui os instrumentos. Régua. Nessa é grandona. Fita métrica. Lembra lá do comecinho? Trena. Então, se eu não tivesse o barbante, o instrumento padronizado que poderia ser usado? Eu vocês escrevam. Aí, eu vou escrever. Fita métrica. Trena. Metro articulado. Certo? Agora, pessoal, vocês vão na página 104 Lá tem a atividade 3 Veja os trajetos e as distâncias percorridos por cargos na última segunda-feira Da casa à padaria, 10 metros Da padaria ao jornaleiro, 2 metros Da banca de jornal à farmácia, 5 metros Da farmácia para a casa, 16 metros E temos a pergunta, a atividade A e B Escreva essas medidas em ordem decrescente, ou seja, do número maior para o número menor Então, eu já vou dar uma dica Dica, qual é o número maior? Da farmácia para a casa, 17 metros Então, começa por ele E depois dele, qual é? Da casa à padaria, 10 metros E assim até terminar Letra B Somando as distâncias da casa Até a padaria Da padaria à banca de jornal Da banca de jornal até a farmácia E da farmácia até a sua casa Quantos metros Carlos percorreu? Vai ter que somar Tá, pessoal? Vai ter que somar os metros 17, mais 5, mais 2, mais 10 E vocês vão ter quantos metros ali percorreu Qual foi a distância Então, aqui faz a continha E na linha vocês respondam, ok? Na próxima aula nós faremos a correção Um grande beijo e até a próxima!